é como marcar alguém aí no Instagram bom é bem simples que você vai fazer vir aqui e postar o que você quer postar no meu caso que eu vou postar uma publicação normal Oi e aí você vai vou tirar uma foto aqui e você pode colocar vídeo ou qualquer outra coisa no caso aqui agora você vai apertar em avançar Oi e aqui nessa parte você vai escrever aqui aqui em escreva uma legenda você clica aqui Oi e aí você escreve aí uma legenda e você pode dar um enter aqui aí embaixo você vai apertar aqui desses números no teclado e aí você coloca o arroba de quem você quer marcar no meu caso vou marcar eu mesmo aqui ó eu vou me marcar aqui já apareceu aqui eu nem precisei colocar o arroba inteiro que já apareceu então vou clicar aqui e agora basta você clicar aqui em compartilhar e aqui eu vou manter as configurações atuais e aí então é o post vai estar aí em breve aqui postado com a marcação demorou alguns segundos mas apareceu aqui o post e aí quando eu ver aqui ó o eu já estou marcado aqui no caso nesse post aqui beleza então é isso eu te ajudei deixa o like se inscreve e até mais